E aí senhor, fazê-me um favor senhor, mas chama aí no rádio senhor, eu sei que ele tá no artigo dele senhor, mas ele vai pagar pela cadeia senhor Ô senhor, o bombeiro é aqui em cima senhor, ô bombeiro é aqui em cima gente, não tem como demorar o bombeiro assim Ô seu moleque tá baleado senhor E aí Renatinho, 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 e aí Renatinho Não pode subir aqui meu, ô senhor, tô mandando vocês descer, não deixa ele tá escutando, vamos escutar senhor, tá bom Calma senhor, não vai descer, vai descer, vamos matar nós senhor, vamos matar nós senhor, também, caralho senhor Ô senhor, põe ele na viatura senhor, leva o menino lá pro hospital senhor, agora imagina se fosse um filho seu senhor Tá bom, você acha que o filho seu também não pode entrar pro crime? Vai ter vida cair Tá bom senhor, imagina se fosse um filho seu no crime Trinta viatura pra correr atrás de lá, não vai pra levar quando um tá baleado, não leva, tá bom